A partir de hoje, os pedidos de registros de novos medicamentos devem ser feitos de forma eletrônica. Com isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai reduzir o tempo de análise de cada pedido. A ideia é que até o fim do ano, todos os processos tramitem eletronicamente. A Anvisa também vai permitir que as empresas alterem a ordem dos pedidos de registro, podendo priorizar assim o que considera mais importante ou inovador. Hoje, as análises são feitas conforme a ordem cronológica de apresentação, sem chance de alteração pelo produtor. Todos os detalhes sobre o sistema de registro eletrônico de medicamentos estão no site da Anvisa.